Fala, que bom quando é pra ti Sonhar faz a vida mais feliz E as estrelas que não posso tocar Estão tão perto, estão no teu olhar Estão cantando, que bom quando é pra ti Ver teu sorriso também me faz sorrir Ó estrela, não deixe de brilhar Mesmo que tão longe, sei que ela está lá Mesmo que eu não te veja, posso sentir Quando pensa em mim É como não ver o sol Mas ter certeza que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegrias E aquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais Queria saber voar Pra lá do alto poder ver você Te ver sorrir, te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Que a vida é linda de viver Que a vida é linda de viver Transformando a noite em dia Tristezas em alegrias E aquilo que era vazio Eu vou embora pra não voltar mais Queria saber voar Pra lá do alto poder ver você Te ver sorrir, te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se o anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Ó estrela que me faz enxergar